Eu tô com o Edmar, ele que é responsável pela harmonia musical da Escola Os Bambas. Me conta como é todo esse processo pra harmonizar tudo e ficar tão bonito que nem a gente vê aqui no final. É um trabalhoado, né? É um sincronismo da escola, né? Na verdade, a gente tem todo um planejamento, né? Reuniões, cada ala responsável é por um determinado setor, né? Onde é cobrado, tem treinamento, tem tudo, né? Na minha parte, a ala musical, a gente é responsável por toda a parte harmônica do negócio, né? Intérprete, cuida da parte dos instrumentistas, né? E tem que estar em harmonia ali com a bateria. A gente vem sempre na mesma sintonia que a bateria. Foi muito bom. Obrigado. Tava muito lindo, muito animada a escola e a gente fica na torcida pra que dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar. E cada vez melhorar, cada dia mais. Isso, obrigado. Obrigada.